...de violinos comprados para acrescentar esses itens? Não tem como fazer isso? Aquele eu poderia ser, acho que tem que ser, foi previsto 15? Acho que tem que ser 15. Eu acho que não. O que é que tem, professor? Nós pedimos 15, eles aprovaram 15, nós temos que comprar 15. Eu acho que tem que ser. Sim, não há dúvida. Fazer para aqui. Porque qual é a nossa preocupação? Fazer tudo certo e bem feito para que possamos renovar esse edital no próximo ano. Ou até ampliar, até alguma coisa a mais. Existe a possibilidade de... Vamos aprender. Tudo bem, o violino eu acho que é indispensável que se faça a compra mesmo. Mas, por exemplo, as apresentações fora. Eu estava comentando com eles que esse ano nós conseguimos uma cota de ônibus para o programa. Nós poderíamos também, esse valor aqui, de repente, trabalhar com isso, comprando talvez outras coisas que precisem. E o ônibus, por exemplo, esses três aqui, a gente conseguiria. Então, já não precisaria gastar esse valor com o ônibus. Não sei o que você acha, isso é possível. Mas, talvez, tenha que entrar com um pedido daí para alteração do projeto, não? Pois. Tem que entrar também? Esse tipo de coisa que a gente fica com os pedidos. Ah, tudo. Mas, se ele não tem algum item ali que ele pode ser administrado? Eu evitei até de fazer algumas perguntas antes que nós assinemos o contrato. Sim. De medo que, de repente, esse tipo de... Seja um recílio. É, fosse algum imbecil. Se fosse mal visto, né? É. Às vezes, também... Mas, deixa agora... Tem prazo, inclusive, para a emissão do primeiro recílio. Tem que ser no dia 1º de março. Já vem a primeira parcela e tem que emitir o primeiro recílio. Depois disso, eu vou fazer contatos para ter esse tipo de informação. Se pode, uma vez que a prefeitura estaria cedendo, se a gente pode usar esse recurso para outra coisa. É, porque, na verdade, é uma... É uma forma de... Parceria mesmo, né? É, de valorizar o projeto no sentido de, né? Veja bem, nós não estamos, de fato, usando para outra coisa. A finalidade é a mesma. Exatamente. O que nós podemos dizer... Exatamente. Para quem está disponibilizando os dinheiros, tem que ficar claro. Tem que ficar claro. É que nós estamos ampliando o projeto, né? Com o mesmo recurso, com as mesmas condições. O que é bom, né? Porque, provavelmente, a gente também, dependendo do andamento do trabalho lá, a gente também vai solicitar, junto ao trabalho que vai ser desenvolvido, que eles também venham, talvez, até mais apresentações. Por exemplo, a gente tem um dia mais especial dentro da nossa regional. É um dia onde a gente procura trazer os talentos daquela região para mostrar. Não estaria previsto aqui, mas a gente poderia ser uma a mais. Aí a prefeitura entraria com isso, entendeu? Isso tudo pode entrar depois, até foi a mais, né? Claro. Então, eu penso que pode ser... Isso agrega valor. Exatamente. Tem um dia que já está definido. Hum, maravilha. Porque vai ser o dia da macarronada do Light, que é tradicional. Então, eu reúnei umas 500 pessoas. E que época que é essa? É, eu vejo, em função disso, tem só uma coisa a dizer. É provável que ainda este ano eu não vá fazer conselhos. Seja apresentação de público, porque é conselho. Claro, claro. Agora, o que a gente pode programar, se houver, na escola, algum aluno que já toca um instrumento há alguns anos, ou que cante, toque violão, piano, pode-se apresentar nessa oportunidade, claro. A gente vai, né? A ideia é valorizar os jovens talentos. Pode ser? Porque um grupo de violinos tocando o minuento de Beethoven, há um minuento crescido, ainda não. Com certeza. Mas eu penso que mais uns meses a gente consiga agrupar... Só lembrando, o projeto vai de março a março? Vai de março a ter-se como atividade mesmo. Agora, canto e coral é diferente. As crianças são para cantar. É mais fácil cantar, fazer um grupo até com alguém acompanhando, piando, as coisas tudo bem. Não, e o que está mesmo previsto de apresentações é dos alunos do coral. Isso que está previsto. Maravilha. E está previsto, então, o transporte com o valor que está ali colocado e também o lanche. Sim. Porque isso significa que eles deverão se afastar por um período maior. Deverão ter autorização dos pais para isso. É, isso já é de prática, isso pode, né? Bom, outro item que nos preocupa...